Abertura Luiz Ricardo Luiz Ricardo Luiz Ricardo Luiz Ricardo Luiz Ricardo Luiz Ricardo Valeu! Valeu, João. Grande abraço pra você. Valeu, João. Grande abraço pra você. Valeu, João. Eu não é? Você vai pôr o gol do primeiro velho? Eu vou. Olha o empate. Ai, será que eu quei tivô?